Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o A aqui, galera, bem-vindo de volta em Europa Universalis 4, jogando com o Navarra, vamos embora para a Jogatina. Galera, vou pedir para vocês deixar aquele like aí, isso ajuda demais, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece que aqui na descrição eu também deixo o link para o meu canal de programação, dá uma olhadinha lá que tem muito conteúdo sobre programação. Agora, para você que quer se tornar um profissional da área, realmente trabalhar e ganhar vida com isso, cara, minha turma fechada está com as matrículas abertas, neste momento. Se você correr lá, eu acho que você consegue garantir a sua vaga ainda, toma cuidado porque as vagas são limitadas, tá, pessoal? Nesse curso aqui, eu consegui reunir toda aquela parte teórica importantíssima de um curso superior, de um bacharelado em computação, junto com aqueles frameworks, aquele conhecimento mais técnico, aquele conhecimento de ferramentas que você precisa para trabalhar no mercado de trabalho. E dessa forma, eu desenvolvi aqui o curso do Zero Programador, onde eu passo desde o mais básico aqui da programação até uma parte bem avançada, ele trabalhando com diversos frameworks e ferramentas, tá certo? Para quem não sabe, sou doutor em ciências da computação pela Universidade de São Paulo, tenho uma trajetória aí de muitos e muitos e muitos tempos, muitos anos de desenvolvimento de aplicações, e neste momento, estou disponível aqui para ser o seu mentor na sua jornada. Então, dá uma olhadinha lá com carinho, porque vale muito a pena, o negócio vale muito, muito, muito a pena mesmo, tá, galera? Vamos lá, é o seguinte, nós vamos finalizar algumas guerras aqui. Deixa, eu preciso... Deixa mais caras aqui de volta. Só isso por enquanto. Deixa esses caras voltarem, galera. Nós vamos finalizar nossas guerras. Eu estava pensando aqui... Perdi um navio vindo para cá, porque aqui eu tomei 6% de atrito. Boa, waka. Eu mandei subir um exército aqui para a gente cuidar dessa parafernália aqui, porque eu não te falava. Não está fácil para ninguém, viu, galera? Não está fácil para ninguém. Ok, ok. Meus vassalhos estão prontos, né? Estão de volta. Eu preciso finalizar essa guerra aqui? Eu estou achando que eu só vou pegar a grana ou a reparente, ou coisa desse tipo. Um pillage também, talvez? Pode ser. Não, pillage eu vou pagar pontos diplomáticos, eu não quero. Vou fazer isso aqui dessa forma, galera, porque nós vamos entrar em atrito com o Vigenega novamente, tá? Por isso que eu não vou pegar nada aqui, então, Vigenega, eu não vou pegar nada. Estou um pouco com preguiça. Vou pegar todo mundo aqui e trazer para cá. Pior coisa do universo que eu poderia fazer, né? Tá bom. Vamos para cá. E... Por enquanto, tá ok. E daí a gente já vai terminar essa guerra aqui com o Dele. Tudo bem? Então, Dele, vai ser isso aqui. Eu vou passar um monte de território para Mauá. Grande parte mesmo. Eu vou passar algum território aqui para Feganistão e, por enquanto, é isso, né? Então, deixa eu finalizar isso aqui. Eu não vou pagar nenhum ponto diplomático. Esse é o principal ponto, galera. O principal ponto aqui realmente é não pagar pontos diplomáticos, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui em... Cadê? Cadê meu amigo? O quê? Cadê meu amigo Mauá? Tá aqui, ok. Galera, deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Eu vou fazer um corte porque vai demorar um pouco. Dá um segundo aí. Ok, pessoal. Passei isso aqui tudo para Mauá e o Afeganistão também. Ele pegou uma grande parte aqui em cima, tá certo? Então, ficou bem bonitão aqui. Mauá tá gigantesco agora, né? Agora é um... É um... Opa... O tapa, deixa eu até olhar uma parada. Quanto que a gente tem? Se não tem nove por cento. Dá para conquistar uma boa parte. Você é aliado de mais quem? Estou divulgando a mesma. Estou pensando se eu reseto o tratado com você. Ou se é um... Realmente conquisto completamente. Dei matar aqui do outro lado. Bom, vamos declarar. Deixa meus diplomatas voltarem, né, galera. Mudei todo mundo ficar junto ali agora. Deixa eu ajudar esse cara aqui porque ele vai precisar de ajuda nas conversões. Ele vai precisar de muita ajuda nas conversões, galera. Deixa eu fazer isso aqui para ele. Porque essa coisa vai estar feia. Ah... A galera ainda está se juntando ali. Vamos ver para cá. Meu Deus. Vai, Edição. Espero que eles cuidem. Porque alguém cuida. Eu não. Hum. Pequeno stack de exército aqui. Se unindo. Pequeno stack. Coisa pouca. Ah... Vamos lá. Eu quero o template assim. Para cá. Para cá. Vamos quebrar isso aqui em vários templates. Vamos quebrar isso aqui em vários templates. Vamos lá. 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 e para cá e a galera espalhar aqui um pouquinho exército organizado queria fazer isso aqui meio que na unha aqui para vocês verem como que faz ela é o sem ducato não dá nada e colocar líderes aqui não é legal ok eu já tenho em mente aqui algumas ganhas nós precisamos declarar vamos declarar primeiramente essa aqui tá galera isso aqui é bem importante para gente não chamar esse cara aqui clarei de uma vez o senso seria legal nada não precisa de líder aí não é um lado isso aqui é o capital aqui para pegar o pego com o rio e aí é ótimo eu acho que eu movimentei todo o que precisava e aí é bom eu consegui pegar esses 20k de exército aqui ó e aí e aí aonde eu entendo não deveria estar sendo tão difícil assim existe um exército de coisa e tudo bem é ótimo tá ótimo galera tá ótimo aquela guerra ali tá controlada a próxima guerra que também que eu quero declarar essa aqui e por isso que eu disse que vídeo ainda iria se se meter tá vendo cara por incrível que pareça dele também né e por incrível que pareça dele também e bengal também o uau jurava que bengal não ia se se meter mas aparentemente vai deixa eu dar um um break alliance aqui se a gente conseguir vai ser maravilhosa eu acho que a gente vai conseguir por muito pouco talvez eu conseguiria desse lado né você quebrar com bengal sim agora bengal quebrar com você não e deixa eu só entender uma coisa a ideia de marra bengal e sim e o meu grande problema é bengal aqui e essa guerra que tem que acontecer não tem o que fazer e são esses caras chegar ali em cima nós vamos declarar e aí e aí e aí e funcionar escadas ali e ótimo e continuar ajudando melhora aqui a converter coisas Já foi, né? Bem rápido Tem algum lugar que não foi... Não, não tem Todos os lugares estão sofrendo, olha aqui Ok, parece que um cara militar Isso aqui tudo é ruim Vou pegar esse cara do reinforcement speed por enquanto Vamos ver se a gente pega o cara da moral ou da disciplina aqui Nós vamos precisar dessa Converte mais um pouquinho que tá pouco Vamos tentar tirar dele primeiro da guerra Esse aqui já foi Também Vamos lá O que daria pra fazer? Dá pra pegar esse cara inteiro? Acho que não dá Mas vamos tentar porque essa ideia vai ser maravilhoso A gente paga um pouco mais caro, né? Daí ele sobra isso aqui Mas não é uma ideia, a gente vai ter over-excentive aqui, 304 pontos A gente tem esses 304 pontos E tá ótimo, tchau Thank you very much Vamos converter mais coisas aqui Vamos converter mais coisas aqui E agora nós estamos no ponto aqui de declarar essa guerra Deixa eu pensar se eu declarasse em você Daí só esse cara entraria na guerra Mas não é meu objetivo Eu realmente preciso envolver esses outros caras Vou tentar de... Ele está com 17 caras Você tem 156 caras Deixa eu fazer uma coisa, galera Nós vamos precisar Reestruturar esses exércitos aqui Você também, eu acho Não queria rolar general agora Não agora É o seguinte Vamos lá, sim Agora uma coisa Tem alguns fortes aqui, sim O capital é aqui? Onde é só o capital, sim Do outro lado, ok Vamos lá Quero declarar a guerra em você Toda essa galera vai vir Aqui tá ok Felizmente Bangor vai vir Eu adoraria que Bangor não se envolvesse Mas tudo bem Eles o Ariris, né, galera? Eu poderia chamar Bangor De Kobelid, mas não Let's go Como assim, meu? Aqui eu consigo ir direto Consigo Entra aqui na real Perfeito Eu preciso muito Tomar aquela capital ali Aqui na real Você vai pra lá Daí vocês dois Venham pra cá Vocês dois Venham pra cá Por enquanto é isso O que dá pra brincar Por enquanto Por enquanto é o que dá pra brincar Aquela guerra ali vai ser uma guerra um pouco mais demorada Eu vou aproveitar e declarar a guerra em você Impossível Muita vontade de clicar aqui Mas eu não vou fazer isso O forte nível 9, né? Obviamente 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 é um forte nível 9 Uh, tem sim Também Tinha que ser desse pequeno detalhe Você tem um belo exército aqui Você Dele eu só quero tirar da guerra Assim que possível A dele da guerra Eu já vou Ser feliz E despachá-lo Já sai da guerra Não Quase Mais uma seja Aqui Talvez você já saia Sério que meu líder ali morreu Consegui esse feito Tem um exército irriguando aqui Você vem pra cá Você vem pra cá Eu tenho que tirar Bangle da guerra Dele E aí E aí Passar da guerra Tá ótimo Passar bem Eu vou ver o mate Vocês Vocês Vão pra cá Por favor E a gente Refaz Vocês Adoraria que vocês Viessem Pra cá E você Viessem Pra cá Exatamente isso Vamos lá tirar Bangle da guerra Adoraria tirar Viginegar também Da guerra Aqui Ajudar os amiguinhos Nas conversões Douraria Douraria Na tecap Acho que Já caiu A próxima parte Que eu quero pegar Aquele ali Debaixo O duro que é Capital de Viginegar Acho que é Lá embaixo Não é Pra até achar Aqui não vem Quase lá Tem sentido A gente abrir Espaço Aqui Agora Tem algum clique Que eu preciso fazer Sinceramente Não Aumentar um pouco Minha chance Aqui Preciso muito Pegar capital De Bengal Esse cara Aqui Coitado Isso aqui Enfim Meus assados Se virem Vou ficar Fazendo tudo Aqui por aí Na real Não dá Pra vir Pra ali Não dá Mesmo Tá fechado De forte Aqui Legal Legal Vamos lá. Colocados com sucesso. Você tá zoando que você pegou meus canhões. Filho da mãe, eu te odeio. Os canhões eram importantes pra mim. Alderion. O que já foi? Pisar aqui na... Pisar aqui na parada deles, nesse forte aqui. Vamos lá, só seis desse forte aqui. O que está acontecendo? Deixa a devastação acontecer. Ou seja, aqui já foi. Vem pra cá, porque é mais um acílio que a gente tem que fazer ali. Tá. Quanto a isso, vamos declarar a guerra aqui na Escócia. Até porque a gente precisa fazer isso aqui. É isso, né? E aí tem essa zona aqui embaixo que... Não tem exército nenhum perto, pô. Eu vou precisar ir lá. Atenção, aquele cara vai dar trabalho. Posso começar a fazer soldados ali e me dá muito trabalho. Velho, olha a dificuldade pra fazer síndico. Eu adoraria rolar um cara, mas não consigo, né? 89 navios. Deixa eu ver quantos eles têm. Salve de anegar tem 50. Vou muito forçar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue forçar. Eu realmente preciso... Anexar meus vassalos de uma vez por todas, galera. Não tá valendo mais a pena. Bengal, eventualmente eu vou precisar de um Spy Network em você. Já vamos comprometer esse cara aqui fazendo isso. Vai usar de prestígio. Esse cara aqui eu não preciso mais dele ali. Eu preciso no Congo, pra ser muito sincero. Spy Network. Ah, pra ser sincero, eu não preciso dele no Congo. Próximo cara vai ser aqui, aqui, aqui. Na real, galera, não é no Congo, não. É por aqui mesmo. O que tá restando é aquilo ali. Velho, você pegou meus canhões de novo, né? Os caras chatos, velho. Meu Deus do céu. O Coreia tá querendo me mandar isso aqui. Ele pode ser, manda aí. Nóis. Ele já foi. Ele tá indo. 82 de overextension. Esse aqui me dá 66 de overextension. Tá zoando, pô. Sério, isso? Uau. Eu até consigo passar essas coisas pro Igor, né? Possível? Deixa eu ver. Enquanto estiver em guerra. Só um problema. Vou pro lado. Vou fazer isso aqui rapidinho. Interessante. Fiz aqui. Obrigado. Oh, paca. Não sei se eu consigo brigar lá. Mas esse outro cara não consegue. Tá, entendi. Nós já estamos... Tomando cacete aqui. Velho do céu, dá um tempo. Destruiu mais 10 navios, velho. Ah, não... Pera. Não é possível. Você pegou alguma ideia marítima? Alguma coisa assim? Pior que não, cara. É. Os caras simplesmente são bons. Os caras simplesmente são bons. Bom, ah... Deixa eu fazer uma coisa. Nós não vamos levar desaforo pra casa, né? Pô, nós não vamos, né, galera? Não vai deixar ficar assim, né? O cara batendo ali, a gente achando que tá tudo tranquilo. Não vai, pô. Não rola. Não vai, pô. Não vai deixar ficar assim. Ah, elas conseguiram fugir Ok, peguei lá Vamos ver aqui Grand Coast Cara, você já sai da guerra? Eu acho que só tirar você, só resetar isso aqui já é o suficiente Porque depois eu preciso declarar uma guerra em você Agora, eis a questão Eu preciso que você cancele algum tratado? Sinceramente não Então eu só quero... Isso aqui já é o suficiente pra mim Só quero que você saia da guerra Todos vocês iam pra cá Deem a partida ali e a gente faz alguma coisa Demorando tipo um século Uau, todos os navios estão machucados Quem que tá bravão aqui Mas que vem Não vai trabalhar não Realmente adora ali atirar bem igual da guerra Talvez fosse interessante inclusive Fazer ele anular os tratados de aliança Aliança, então anula Aliança, então anula Tras militar não interessa Aliança, anula Tras militar e aliança também anula Bom, isso aqui é um É um bom tratado de paz pra gente Não quero bem igual aliado com ninguém E esse cara aqui Dei de prestígio ou tranqueiras Pega os prestígios aí Um clique Não tem Moral Tal Ah, pera Moral Talvez não nos interessa Ninguém nos interessa Beleza Ok Só vai Muito que esse forte caia pra gente pegar essa capital É maravilhoso Dois vezes production De novo cara De novo muskler Agora o Igor Velho, até você O que esses caras estão fazendo Eu preciso Posicionar esses caras melhor Que é o redor do Congo Mesmo Deixa eu fazer isso já Eventualmente eu preciso posicionar essa galera aqui Importante pegar aquela galera ali Ainda não caiu nada Arrível Tá, eu tô com esses caras de volta 80 84 Magdeburg É um cara que eu preciso Dar uma olhada com carinho 29% Nem tanto 22% também Nem tanto É, realmente agora Eu preciso olhar pra essa região Vamos olhar aqui primeiro Pra Kik Então, né Querendo ou não Ele é o cara mais próximo Jatai Sarig E o U Viria Tá O U vindo é bem Talvez eu deixe esse cara por último Então É, mas eu acho que não tem muito O que fazer não Aqui é do Japão E esse cara aqui É de que? Ixu Deixa eu chamar Ops Vou chamar Xujun Japão Velho E etc Tá Então Provavelmente A próxima guerra É contra Koshin E Ki Tá Então Dito isso Spiney Network Em você Deixa eu já levantar Alguns exércitos pra lá Porque vai dar trabalho Vai dar trabalho O que eu vou fazer Esses caras se levantarem Calma 64% Agora vai 64% Não ainda Ok Maravilhoso Incrível 71% 71% 71% Ah Foi né 81% Nós Tancamos 71% 71% Tancamos Ok 49% Embrace Isso aí Dá pra gente Pegar a próxima Tec Que é maravilhoso E dá pra gente Trocar os canhões Vamos pegar Esse aqui Tá ótimo 49% 64% 78% Meu Deus do céu Cara Qual que é a dificuldade Não deveria ser tão difícil Não deveria ser tão difícil Vamos lá 64% 78% Decide Ou é 74% Ou é 68% Agora é 78% Qual o problema Né cara Meu Deus do céu É sério É só Derrubar o fucking Forte Calma 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 Obrigado Obrigado Tá Só isso aqui Também não tá ótimo Thank you Beleza Venho pra lei Daí a gente Ajusta Tem o cara Da disciplina Mas eu não posso evoluir Então adianta Então não me ajuda o suficiente Cara Até agora O capital descarado Caiu Velho Meu Deus Aí o que que eu vou dizer Lá em casa Né Infiltração no Vaticano Ah Pessoal reclamar Também caiu Lá Que volta é essa What the hell Why Por causa dessa Aqui Então vem pra cá Ok Isso aqui acabou O que significa Que eu posso Finalizar a guerra Com três classes Com bela Tranquilidade A gente já vai fazer Isso Ajudar meu amigo A converter Coisas aqui Tá boa né Tem um Coisa aqui Faz ele pra galera Nem vi o que que dá Mas enfim Custa nada Pega esses caras aí Falta um fortezinho ali Tá tranquilo E agora eu posso Simplesmente pegar Todos os fortes do universo Tem esse forte aqui Pra gente pegar Vamos lá Você Voltou a algum lugar Não 327 Manda isso aqui Faz core em tudo Que a gente vai fazer core Mais rápido Beleza Poderia Poderia não Já já Eu vou declarar Guerra nesses caras Aqui agora Mas deixa eu posicionar Uma galera Douraria tomar o papado Logo Mas tá complicado 45% de chance Douraria ter 50% Mas acho que vai demorar Até 50% Vamos lá Vamos lá Eu conseguiria pegar Isso aqui Afeganistão tá do lado Isso aqui Talvez Assim Tá ótimo Consegui entregar Isso pro Afeganistão Como que o Afeganistão Tá de unrest Ele tá com uma bela Overextension Pra ser muito sincero Isso aqui também É dele Em teorias Isso aqui também É dele Aí é um problema Acho que pode ser De Corazan Também Tá Vocês podem dividir Isso Tá bom Lá no meio Do universo Me atrapalha Beleza O que a gente vai Fazer aqui Tentar Entregar O máximo Possível De territórios Para Corazan E daí O restante Para o Afeganistão Acho que essa É a melhor coisa Que a gente pode fazer Aqui Vou ter 22 pontos Deixa eu ver Aqui Quem A gente vai gastar Esses pontos De prestígio Vamos para a Ferreira E daí Esse cara A gente simplesmente Aceita isso aqui Nós só vamos Não vai ser Fornexation Então ele aceita Um pouco mais Tranquilo Ok Legal E agora galera O que que eu vou fazer Eu vou passar Esses territórios Aqui para a galera E eu volto No próximo episódio Com vocês Mais prazer Ter vocês comigo Um abraço do ar E até mais Tchau 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 Obrigado.